Fábulas de Monteiro Lobato, o rato da cidade e o rato do campo. Bom, esse é o terceiro vídeo. Primeiro vídeo eu só li a fábula, segundo vídeo eu expliquei as palavras. Qual que é o propósito desse vídeo? Nesse vídeo eu vou desafiar você para ver se você consegue lembrar das palavras, ok? Lembre-se que quanto mais palavras você souber, melhor você vai conseguir dizer o que você quer dizer. Então, eu quero... melhor vai conseguir. E mais uma coisa que eu esqueci, mais fácil vai ser para você ler mais histórias no futuro, porque você vai saber dessas palavras. Acontece isso, algumas palavras que a gente aprende, a gente só aprende para ler e para escutar. Outras palavras a gente usa, né? Então, acontecem essas duas coisas. Então, como o meu objetivo é que você fique com essas palavras e não só escute a história, eu vou fazer essa prova com você. Eu vou ler, vou parar na palavra que eu quero que você lembre, você pausa o vídeo. Eu vou te dar uma pausinha aqui também, para você não precisar ficar parando. Mas tente dizer em voz alta qual é a palavra que está faltando, que eu estou esperando você falar. O rato da cidade e o rato do cão. Espera aí que tem um alarme aqui. Certo, o ratinho da cidade resolveu... A palavra é... Quando você está falando de uma refeição com muita variedade e com uma qualidade muito grande. A palavra é... Banquete. Agora, vamos tentar transformar o banquete, que é a coisa, a gente chama de substantivo. Vamos tentar transformar num verbo, na ação. Então, quem tem um banquete vai ban... Entende? Banquetear. Certo, o ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato. E convidou-o para o... Essa palavra quer dizer uma festinha pequena. Festinho. Marcando o lugar e ora. Vem o rato da roça e logo de entrada muito se admirou do luxo de seu amigo. A mesa era um tapete oriental. E os... Os... A palavra que eu quero aqui é para dizer uma comida muito, muito boa. E vem... E a gente conversou sobre uma palavra no francês, que significa comer. E a palavra é... Manjar. Então, e os manjares... Ah, a palavra em francês é manger, né? Que significa comer. E os manjares eram coisa... Eu quero dizer coisas muito boas. Papa fina. Ok? A gente não usa mais. Então, o que que tinha ali na mesa? Tinha... Essa primeira coisa que eu quero que você lembre, que é um tipo de queijo. Um tipo de queijo muito caro, principalmente antigamente. E essa coisa é... Queijo do reino. Qual é uma outra... Uma outra... Vamos colocar assim, coisa relacionada à comida. Que era muito cara antigamente. Pimenta do reino. Então tinha queijo do reino, presunto, pão de ló e... É um tipo de bolinho assim, parece um cupcake. Mãe Benta. Mãe Benta. Tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, estatuetas e grandes espelhos de moldura dourada. Essa palavra... A comer. Eu quero uma outra palavra para dizer... Começaram a comer. Puseram-se... Puseram-se a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se um... É uma outra palavra para barulho. Só que começa com R. Ouviu-se um... Rumor na porta. Essa é difícil. Essa palavra... O rato da cidade fugiu. Quer dizer... Imediatamente. Naquele momento. Consegue essa? Te dou dois pontos. Não é um jogo, mas te dou dois pontos se você acertar essa. Bom, infere-se que eu estava te dando um ponto por cada uma das outras palavras, né? In... In... Incontinente. Incontinente, o rato da cidade fugiu para o seu buraco, Deixando o convidado de boca aberta. Daí a pouco, novo barulhinho na porta. Ah não, desculpe. Pulei uma parte. Não era nada. O rato fugiu. Logo voltou e... É um outro jeito de falar... Continuar. Dizer voltou e continuou o jantar. Voltou e... Prosseguiu o jantar. Mas... É um outro jeito de falar... Desconfiado. De orelha em pé. Mas... Tente. Tente. Ressabiado. De orelha em pé. Atento aos mínimos... De volta ao... O... Barulho. Aos mínimos. Rumores. Da casa. Daí a pouco, novo barulhinho na porta e nova fugida do ratinho. O compadre da roça... Fez isso aqui, ó. Franziu o nariz. Sabe do que mais? Vamos embora. Isto por aqui é muito bom e bonito, mas não me serve. Muito melhor roer o meu grão de milho no sossego de minha toca. Do que me... É... É um outro jeito de falar em encher. Ou comer até ficar satisfeito. Comer até encher. No sossego da minha toca do que me... Fartar. De golodices caras. Com o coração aos... Coração aos... Quer dizer, coração batendo muito, muito, muito forte. Coração aos... Penotes. Até logo. E foi-se.